Fala pessoal! Nessa aula você vai estudar e você vai aprender como fazer o balanceamento das fases, certo? Em uma instalação elétrica bifásica ou trifásica. No nosso exemplo agora que eu vou explicar a você, será uma instalação elétrica trifásica. Isso foi um dos pedidos que os nossos alunos em sala de aula me pediu, certo? Então vou lá, vou passar para vocês isso aí. Dá uma olhadinha aí no esquema, como foi que a gente foi feito? Olha, peguei três linhas, a trifásica, F1, F2 e F3, que são as linhas R e ST, aplicamos elas num disjuntor trifásico, certo? Veja o disjuntor trifásico recebendo essas tensões, F1, F2 e F3, certo? A sua saída deles, a saída do disjuntor F1, F2 e F3, nós vamos alimentar as cargas. Então vamos separar um grupo de cargas para F1, um grupo de cargas para F2 e um grupo de cargas para F3. Então vejamos, vejam aí ao lado. Olha, a linha F1, por exemplo, separei duas cargas lá, uma carga era de 900 watts e uma outra carga de 6.500 watts, correto? Botamos o disjuntor e alimentamos a carga. Somando 900 com 6.500 watts, pessoal, dá uma olhadinha, dá 7.400 watts, correto? Que dividindo por 220, certo? Porque você sabe que I é igual a P dividido por V, dividindo, vamos ter uma corrente de aproximadamente 33,6 amperes. Vejam aí, correto? Agora vamos fazer F2. F2, separei três linhas de F2, três disjuntores, estão vendo? Alimentando agora três cargas, F2, certo? Onde um grupo de carga indica 900 watts, o outro grupo de carga de F2 indica quanto? 5.000 watts e o outro grupo de carga indica em torno de 1.900 watts. Somando as cargas, né? Totaliza 7.800 watts, pessoal. Vejam aí em F2. Alimentadas pelo disjuntor, correto? 7.800 watts dividido por 220, pessoal, vai ter uma corrente de aproximadamente 35,46 amperes, correto? Vamos agora para a F3, que é a terceira. Na terceira linha de F3, certo? Separei duas linhas com dois disjuntores, observe. Veja, uma linha de F3 vai alimentar uma carga de 1.500 watts. Então, tem um disjuntor para ele, dá uma olhada, certo? E também, em F3, separei uma outra linha, certo? De uma carga para 6.500 watts, correto? Então, tem lá a carga. Somando essas duas cargas, você vai encontrar em torno de 8.000 watts, correto? Dividindo por 220, por quê? Para encontrar a corrente I igual a P sobre V, você vai encontrar aproximadamente 36,36 amperes. Então, sabemos agora as correntes e as potências, correto até aí? Agora, vamos para a regrinha aí, a regra dos 10%. Qual é a regra dos 10%, pessoal? É que a corrente mais alta das três, de F1, F2, F3, a corrente mais alta, terá que ser menor ou igual a menor corrente dos três, mais 10%. Então, vejamos. A corrente mais alta das três, confere aí, veja, F3, que foi exatamente 8.000 dividido por 220, que deu 36,36 amperes. Essa é a corrente mais alta. Então, ela tem que ser menor ou igual a corrente mais baixa, mais 10%. Qual foi a corrente mais baixa? foi a F1, que foi 33,6 amperes, mais 10%. O que é que vai acontecer? Vai indicar aproximadamente 36,9 amperes. Então, agora a condição foi satisfeita, porque a F3, 36,36 amperes, é menor do que 36,9 amperes. Então, a condição de 10% está comprovada, que significa o quê? Significa que essa instalação dessa forma, que foi dividida as correntes aí, ela está balanceada. Ok, pessoal? Essa é uma das maneiras que você deve fazer para balancear a sua instalação elétrica, ou então você conferir, quando chegar em uma empresa com um alicate e um perímetro, se essa instalação dessa empresa que você está examinando, está balanceada ou não. Caso não esteja, você deve avisar o proprietário, você deve fazer o quê? O balanceamento correto dessa instalação. Ok, pessoal? Quer aprender mais? Vamos lá, vamos estudar! Tchau, tchau!